Na Klabin, vemos as coisas de forma diferente. Não enxergamos apenas uma floresta, a celulose, um tipo de papel ou uma embalagem. Nós vemos o comprometimento com o futuro, o zelo pelas pessoas, a vontade de inovar e o cuidado em todo o processo até a entrega. Esse olhar nos diferencia e está presente em toda a nossa operação, garantindo a qualidade do que produzimos e impulsionando o nosso crescimento. E o primeiro trimestre de 2022 é mais uma prova disso. Ele foi marcado por avanços nos nossos principais indicadores nas diversas frentes em que atuamos. Começando pelos nossos números. O EBITDA ajustado avançou 38% nos três primeiros meses de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado, superando 1,7 bilhão de reais. O crescimento consistente em todas as linhas de negócio se refletiu na receita líquida e superou a marca de 4,4 bilhões de reais no período. Diante de um cenário de desaceleração da economia, com aumento da inflação e a valorização do real frente ao dólar, o modelo de negócio integrado, diversificado e flexível da Klabin garantiu o bom desempenho operacional da companhia. No segmento de celulose, mesmo no trimestre em que realizamos a parada geral de manutenção programada da unidade Puma, mantivemos sólidos resultados impulsionados por maiores preços e pelo aumento da demanda por nossos produtos. Em papéis, o volume de vendas aumentou 24% na comparação anual, impulsionado principalmente pela produção da MP27, a primeira máquina do projeto Puma 2 que produz o primeiro craftliner do mundo feito 100% de eucalipto. Falando nisso, as obras da segunda máquina do Puma 2 continuam a todo vapor e alcançaram quase um terço da execução. A MP28 tem o seu startup previsto para o segundo trimestre de 2023. Dando continuidade ao seu ciclo de expansão, a Klabin anunciou no período o investimento de R$ 188 milhões para a expansão da produção de embalagens de papelão ondulado no Ceará. O aporte reforça a estratégia da companhia na região Nordeste e atende ao crescente mercado de frutas da região. Com foco em sua visão de longo prazo e mantendo a sustentabilidade como ponto central de seus negócios, a Klabin segue sendo reconhecida por sua atuação responsável. Fomos listados, mais uma vez, no The Sustainability Yearbook, índice global de sustentabilidade organizado pela consultoria internacional S&P Global. Conquistamos a categoria ouro na lista entre as maiores empresas do setor de containers and packaging do mundo. Também fomos reconhecidos pelo engajamento de nossos fornecedores no tema mudanças climáticas, assunto extremamente relevante para garantirmos o futuro do nosso planeta, com o título de líder de engajamento com fornecedores pelo CDP. Buscando alinhar os interesses de seus colaboradores aos dos acionistas, e engajá-los para a geração de valor futuro para a companhia, a Klabin expandiu seu plano de incentivo de longo prazo para todos os colaboradores, que poderão investir uma parte do seu bônus na compra de ações da empresa. Foi um começo de ano movimentado por aqui, né? Para saber mais sobre estes e outros assuntos, acompanhe a Klabin nas redes sociais e fique por dentro das novidades da companhia. Nos vemos no próximo trimestre!